Quando ele foi de vez para Jerusalém, de onde ele não voltou mais, foi a última ida. Ele foi e de lá só saiu ressuscitado de entre os mortos. O que a gente ouve quando ele chega em Jerusalém são os judeus aristocratas, acadêmicos, teólogos, hermeneutas, exegetas, sacerdotes, gente das condições sociais mais elevadas, começarem a pedir sinais. O que nós vimos ou ouvimos dizer que tu fizeste na Galiléia, faze-o aqui em Jerusalém. Mais de uma vez, esses de Jerusalém diziam, mostra-nos um sinal no céu para que a gente crê em ti. Opera alguma coisa aqui como tu fizeste em abundância em outras terras de miséria, faze aqui. E a resposta de Jesus para esses é que os sãos, porque eles se julgavam seres acima do bem e do mal, sãos que sabiam, que entendiam, que conheciam, que controlavam os desígnios de Deus pelo conhecimento teológico, sabiam o que Deus fazia, o que Deus não fazia, o que Deus pensava e o que Deus não pensava. E aí, os milagres em Jerusalém não aconteciam. E os únicos milagres que aconteceram em Jerusalém foram os milagres de introdução à morte dele. À morte. Jesus cura um paralítico, em Bethesda. Inicia-se um processo que João narra do capítulo 5 para frente, de hostilidade e de conspiração para matá-lo. Já começa ali. Aí, em João, no capítulo 9, ele cura um cego de nascença, na região do templo, na porta do templo, no átrio do templo, nos arredores do templo. Cura o homem passando saliva com lodo, com poeira, com laminha feita com a saliva dele, nos olhos do cara e disse, desce até o poço de Siloé, que é uma descida, dá pesada, a subida é pior ainda. Lava-te. E o cara foi, ou por fé ou por rogou, que tinha que tirar aquela lambança da cara, foi até lá embaixo, no poço de Siloé, que quer dizer, o enviado, foi, lavou-se e voltou vendo aos saltos. E ali se fechou mais uma determinação de que a gente não pode deixar esse cara vivo. Milagres em Jerusalém significam risco de morte a quem os opera. Porque em Jerusalém, ou você discute teologia, ou vai lá para ficar brigando a briga dos meninos sobre doutrina, sobre quem é o Messias, sobre sinais, sobre escatologia messiânica, sobre qualquer outra coisa, ou você entra nesse papinho do masturbatório teológico, ou se você fizer alguma coisa prática, boa, real e verdadeira para a vida dos seres humanos, você passa a ser uma ameaça, porque teólogo não faz milagre, acadêmico não impõe as mãos, gente que se diz muito culta, do ponto de vista doutrinário, não unge doente com óleo, não leva no coração aquela fé simples que crê que a graça de Deus continua disponível para qualquer ser humano. Me apresente um teólogo assim e eu vou dar um beijo na boca dele. Eu não conhecia até hoje nenhum. E os que conhecem teologia e que não são assim como esses teólogos, é gente que levou uma patada do leão de Judá no peito e viu que não dava para ficar brincando de teologia, tinha que aprender a viver o evangelho. Tchau, 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 Obrigado.